Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapeuta holística homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais um remédio da homeopatia. Eu vou falar do fosfóric ácido, que é o ácido fosfórico, que é encontrado nos três reinos, mineral, animal, vegetal. Então você encontra nos ossos, você encontra nos refrigerantes feitos à base de cola, né? E o ácido fosfórico, o que acontece? A pessoa que usa muito esse tipo de refrigerante começa a ter diminuição da densidade óssea e tornando eles mais frágeis. Então, por similitude, né? Que a homeopatia funciona por similitude, esse remédio, o que ele vai fazer? Ele vai tratar todo tipo de problema ósseo. Osteoporose, osteopenia, perdas ósseas, diminuição da densidade óssea, fratura, né? Mas ele é um grande remédio para diabetes também e para noxas emocionais. Porque a personalidade fosfórica ácida é uma personalidade triste. Ela geralmente tem o comportamento farrista. Por quê? Porque ela vive, ela procura nos bares o refúgio para as suas decepções. Então é um remédio das grandes decepções, decepção amorosa ou decepção de qualquer tipo. Então é uma pessoa que prefere trocar o dia pela noite. Então ela tem esse comportamento boêmico, né? Ela fica à noite, dias e dias na farra e depois ela se isola e fica dias isolada. E aí vive todo tipo de excesso. Excessos sexuais, excessos de droga, de bebida. E aí ela acaba ficando fraca energeticamente, tanto fisicamente quanto energeticamente. E aí fica irritada, cansada e triste, isolada. Ela não consegue colocar para fora o que ela sente. Então esse remédio também vai tratar essas questões. Ajudar nessa parte do desinteresse pelo sexo, das questões dos vícios, insônia. Ele vai tratar isso. E a criança também. A criança tem um comportamento assim boêmico. Ela não consegue dormir à noite. Ela tem insônia, tem sono picado. No dia seguinte ela está irritada, cansada, sabe? E tem todo tipo de transtorno gastrointestinal. Bom, então fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal. Eu faço atendimento online, né? Com baralho cigano, meupatia e outras curas energéticas. É só procurar a Debra Leone Terapia Azulística. Que vocês encontram no meu site e no meu canal no YouTube. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.